Música Saudades da Serra do Rio do Rastro? Nenhuma! E agora começa a parte séria aí da excursão selvagem Vou abastecer aqui, colocar o máximo de gasolina que eu conseguir Vou encher o tanque de gasolina e o galão E acho que vou pegar mais umas garrafas pets que é 572 quilômetros Próximo posto de gasolina Estou prestes a entrar aí na selva amazônica e vamos ver o que vai dar Se Deus quiser, vamos fazer uma travessia bem tranquila e bem gostosa Vocês vão acompanhar aí com o tempo E é isso aí galera, estou aqui no posto de gasolina, já abasteci Vou calibrar o pneu da moto, está pesada pra caramba Aqui é no quilômetro 114 ou 115, o posto de gasolina na BR319 Saindo de Manaus, sentido Maitá Se você for vim de Manaus, você vai passar mais ou menos por uns dois postos Antes desse do 114 Então grava aí, quilômetro 114 Depois da placa, vai ter uma placa à sua direita, sentido Maitá Que vai estar lá, que o próximo posto é a 570 e poucos quilômetros Valeu? Muitos quilômetros Se inscreva no canal 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 E aí E aí Apesar de não ter atoleiro de verdade Tô tendo muita dificuldade aqui por conta do peso E aí 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 Segura Segura E aí 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 E assim E aí E aí fica leve aí quando você pega uns caminhos desse aqui ó na br319 complica tudo olha aí como é que tá aí pra gente mas vamos seguir difícil achar o caminho perfeito aqui né quando tudo só escorrega segura 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 aqui tá pesado e vamos por aqui ó e a gente sai do barro e olha o pesado 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 o papel do que uma carreta bicho nossa dramática e aí tem o carinha lá que tava seguindo ele aqui na moto ele sumiu os rastros dele e essa br319 é o caminhão deve ter saído da balsa lá então significa que eu já pedi uma balsa é mas eu vou atravessar hoje nem que eu tenho que dormir em qualquer canto do lado de lá vou perder não perder tempo não esperar o caminhão passar que aí eu tô mais tranquilo e aí amigão como é que tá pista para lá como é que tá pista para lá tá desse jeito ou tá pior tá feio lá também tá feio tá feio cheio dá né tá pesada pra caramba a moto vai dar trabalho a legal você vem da balsa você vem vem debaixo assim aqui tá tranquilo tá bem tranquilo não choveu não choveu não choveu bastante a tranquilo vamos lá vamos ver se chega para lá a legal valeu obrigado pelo toque valeu bom trabalho valeu é como vocês viram aí a espote lá pra frente estralou então vamos com cautela né essa parte aqui é o início da comunidade igapoassu tá bem melhor não tem muito atoleiro peguei alguns ali que deu trabalho mesmo a moto mesmo esse atoleirozinho aqui complica pra caramba pra moto ainda bem que eu tô com esse pneu aí eu tô sendo pra ele conseguir atravessar a 319 comigo porque fiz um um reparo na uma proteção na câmera de ar e vamos seguir tá cansativo mas vamos seguir tem uma notícia boa e outra não tão boa não boa mesmo a boa é que a balsa já cheguei aqui ela já vai sair e a que não é tão boa é que todo mundo tá confirmando que pra lá a estrada tá péssima 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 mas a gente vai ter que ir né não é à toa que viemos aqui e vamos ver o que a gente apronta aí com com esse peso dessa moto aí vamos lá olha aí os moradores aí ó da beira aqui do do rio numa pequena canoa vai se locomovendo aí pra lá e pra cá é agora chegou a hora de seguir já tem informação que tá péssima a rodovia mas vamos lá vamos ver obrigado moça obrigado irmão obrigado vamos ver qual que é a situação aqui já começou mal muito barro vamos tentando pegar o melhor traçado aqui sempre mas o barro é verdadeiro vou parar lá na frente já vou descarregar a gasolina que tá aqui atrás da moto colocar lá na frente e ver o que que dá é isso aqui nem é atoleiro viu gente é só um aperitivo agora a pouco tava caindo uns pingos de chuva creio eu que já de novo tá caindo uns pingos de chuva agora acho que eu vou colocar a capa de chuva daqui a pouco bem daqui pra frente eu já vou me acostumando já a seguir sozinho porque sei que vai ter pouca gente na estrada sei que a única coisa que terá vai ser isso o som da selva mas eu vou seguindo vou seguindo devagarzinho vou seguindo cheguei aqui agora no quilômetro 263 ponte do Igarapé Bandeirão ponte de madeira como quase todas aqui mas tá bom demais eu vou transferir a gasolina que tá no no galão pro pro tanque já tá caindo uns pingos d'água mas eu espero que não chova que se não vai me complicar mais ainda esse aí no último posto eu enchi o tanque e coloquei 5 litros aqui na aqui no no galão agora eu coloquei um pouco lá atrás rodei 150 quilômetros desde o de quando eu enchi o tanque e agora eu vou ver se tá fazendo pelo menos 30 por litro vixi pior que tá fazendo hein como que eu não tô conseguindo correr a rotação tá baixa a moto tá fazendo mais de 30 por litro aqui o galão tem 5 litros e ainda tem aqui ó deixa eu ver aqui tá por aqui ainda tá na última linha ainda bom que acho que vai dar pra me chegar isso é um bom sinal é parece que aqui agora vai começar os atoleiros deixa eu ver aqui qual que é a situação vou por aqui tem que ficar ligeiro com as pedras não só com o motor mas com o pneu traseiro também aqui bem tranquilo vamos ver o outro agora tem muitas pedras ali tem que ir devagar devagar porque se eu pegar uma pedra rápido com força o peso da moto aí é perigoso forçar o pneu que tá com avaria aí que complica de verdade aí eu vou tá bem complicado mas até agora tá tranquilo se continuar assim tá bom aí essa é a 319 a BR do povo ô amigão tudo bom como é que tá a estrada lá pra frente lá tá tranquilo tá desse jeito mais ou menos tá tranquilo então obrigado hein Deus abençoe vocês aí é boa notícia boa notícia hoje ainda eu pretendo rodar no mínimo mais uns 70 km aqui a ver se adianta pra amanhã uns atoleirosinho eu percebo aqui que o pessoal jogou muita muita terra aqui pra melhorar os atoleiros e com certeza melhorou pra caramba e agora só cuidado só com as pedras mas tá bem melhor tá ótimo se tivesse assim a pista toda vixe tava perfeita eu pensei eu imaginei que eu ia pegar a BR bem mais complicada mas o bicho vai pegar mesmo e a partir do final aí de abril quem vê aí por ela em abril se prepara que vai ter canseira mas consegue passar devagar passa se você quer você consegue eita buraquera eita 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 engraçado né eu passando aqui agora eu lembrei da viagem que eu fui lá pra o deserto do atacama eu dormi num posto de gasolina acampei lá né e do lado num colchonete lá dormi um andarilho e ele me falou que ele tinha feito a aqui a 319 caminhando andando ele tinha rodado quase todo o norte do Brasil andando o cara aventureiro pra caramba eita 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 eu Se inscreva no canal 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 E assim é incrível Como ainda tem esses pedaços de asfalto aqui Construído há mais de 40 anos atrás Ele ainda resiste Ah, esse asfalto é muito bom Obrigado, caramba, 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 agora é 5 e 13 da tarde e já está escurecendo aqui na floresta Ainda falta Já foram as estrada e em tira e já está tendo uma river de rua de Acabatá, por isso já está aqui no fundo, é 2 e 13 da tarde e já está usando a vida de 3 e 13 da tarde e já está fazendo o caminho aqui, e já está sendo o caminho de uma erradão e já está fazendo o caminho aqui, e não tem o caminho aqui, pois é o caminho aqui é o caminho de jantar. A pessoa que não está acostumada a viajar sozinho e enfrentar uma rodovia dessa só, com certeza ele vai ter muito problema de adaptação, porque é só você e Deus. Com certeza esse aqui era um dos piores atoleiros que tinha aqui, o pessoal deu uma passada de máquina aqui, mas pela gravidade aqui do negócio, quando está molhado aqui o bicho pega. Tenho cuidado só com o pneu traseiro da moto, que está bem judiado. Esse aqui chovendo, deve ser uma beleza. Parece que tem mais novidade ali na frente. Vamos ver. O trator aqui com certeza deu uma espalhada na terra aqui, mas tirou o barro, né? Mas deixou as pedras aqui, que é muito perigoso para os carros, para as motos, para furar um cárter aí é um dois. Olha só a pedra, cara. Eee, 319 gol, ó. Pelo menos as pedras aqui estão soltas. Não é igual do Uraimutã aqui, das pedras presas com as pontas para cima para rasgar os pneus. Uhul! Essa parte foi. Vamos partir para a próxima. É, primeiro atoleiro de verdade que eu pego hoje. E mesmo assim eu vou sair por aqui. Agora eu vou para aqui. E eu pego o rastro dos pneus. Bom, escorrega, bebê. Pode escorregar, só não cai. É adrenalina, é adrenalina. Só não cai. O médico falou que não pode cair, não. Tem um barrinho bom, hein? Eita! Tá tão molhado, mas o barrinho que tá aí... Vamos ver aqui. Ah, se não fosse esse pneu aqui, eu tava era lascado. Como é que eu vou levantar essa moto sozinho? Vamos lá. Ai, senhor. Tenho que desmontar tudo, viu? Essa é a desvantagem de viajar sozinho, viu? Moto pesada pra caramba. Opa! Ela vai cair bem lá nem para cair mais perto. A gente tem que carregar ela toda, pra tentar levantar. Então vamos ver se a gente consegue levantar, né? Tá muito apresada, tem muita ferramenta. Vai ser osso. Vai. 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 Conseguimos. Agora eu vou levar ela pra casa. Zerruela pra caralho, né? Olha como é que o sapato tá. Bom, né? Bom pra aprender. Andar na lama e da próxima vez não viajar tão pesado. E é isso aí, pessoal. Olha só. Olha só que bonito. A moto deu uma escorregada no atoleiro ali. Veio ao chão. E ela tá muito, muito pesada. Então eu tive que tirar tudo. Tirar o pneu, a mala. Pra conseguir levantar ela. Eu caprichei nas ferramentas, né? Tá cheio de ferramenta aí nela. Mas... Tá... Tô pagando preço por isso. É... Se atravessar um atoleiro com peso em excesso é complicado. Mas... Vamos seguir. Já faz umas... Quase três horas que não vejo ninguém na pista. Só eu. Então... É assim. Se você... Se acontecer alguma coisa contigo, tem que se virar. E é isso que a gente tá tentando fazer. Agora vamos seguir. Porque agora eu quero ir pra torre. Quero dormir já. Agora sim, isso aqui tá com cara de... 319. Já cumpriu um terreno ali. Aí eu tive que retirar tudo. Pra... Pra conseguir tirar a moto. Porque ela tá muito pesada. E a chuva começou. E eu vou meter o pé. Que eu quero dormir daqui a pouco na torre do Embratel. Mostrar pra vocês aqui como é que tá... A moto aqui, ó. Tá com um pouquinho de barro. Meu tênis. Meu All Star. Como é que tá. E os atoleiros. Tá aí. Só pra nos derrubar. Isso é a 319. É uma rodovia desafiadora. Uma rodovia deliciosa de se fazer. E com certeza os aventureiros adoram isso aí, ó. Agora começou a chover. Agora a coisa fica séria. Aqui eles colocaram essas pedras aqui. Ajudaram pra caramba. Mas os atoleiros ainda... Insiste. Aí dá uma aceleradinha e deixa a moto ir. Ainda bem que a chuva não tá tão forte ainda. E pro lado de cá que aqui tem pedra. Agora aqui não tem pedra não. Aqui é atoleiro mesmo. Olha aí, pessoal. Ó, atoleirozinho bom aí, ó. Com a moto pesada eu vou ter que acelerar pra caramba. Eu vou por aqui, ó. Aqui tem umas pedras. Só que tá fundo. Tem que ir devagar, senão não vai, não. E se ela dobrar já era. Pra segurar o peso... Tá osso. É, eu pensei que ia pegar moleza aqui. Errei. E justo agora, na calada da noite. E agora é a parte do chiclete. Ó, já tá escorregando. Esse aqui vai ser osso. Tem que entrar aqui nessa... Nesse caminho aqui devagar. Aí. Agora a roda de trás. Tá difícil. É, aqui vai ser osso. Se a moto tá aqui, não é? Molhou. Ai. Vamos ver aqui. Molhou. Tem que tirar tudo de novo. Vamos ver, senhor. Essa é a parte que o pessoal fala. Que nunca viaja sozinho. Mas. Se esse barro é ruim, eu sou mais. Ó, madura. Força. Agora lascou. Ai, agora vamos ter que tirar tudo de novo. Eita, laia. Vamos ter que tirar tudo de novo. Ter que tirar tudo de novo. Ah, que bom. Viva Las Vegas. Ah, vamos nós lá de novo. Ai, maldita hora que eu meti um monte de ferramenta nessa moto. Tô quase jogando tudo fora. Imagina só. Queria... Queria vir com o pneu liso só. Vou me lascar mais ainda. Ah, tá bonito esse atoleiro. Acho que eu vou ter que andar um quilômetro depois e indiscar as coisas. Já que nem dá pra... Tirar as coisas. Tá muito pesado. Pelo menos não passa carro aqui. É o que mais tranquilo. É complicado que a cada queda a gente vai desanimando mais, que vai ficando mais cansado, né? Essa é a segunda. Vamos ver se conseguimos levantar ela agora. Senão eu vou tirar mais coisa ainda. Tá? 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 Você vê as aulas do mestre. Funcionou. Agora eu vou tirar essa bolsa dessa moto pra lá. Depois eu vou pegar minhas coisas. Ai, meu Deus. Obrigado. Ai, que loucura. Hoje o dia vai ser longo. Hoje o dia vai ser longo. Ah. Vou levar ela e depois eu volto. Vou deixar mais engraçado pra vocês. Vai filmar eu levando ela. Se eu cair, ó, a culpa é sua, hein? Meu Deus, é só o ciclete do ciclete. A gente vai atravessar o atoneio pra me fazer. Vou pegar as coisas. 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 Vamos lá. O bagulho está louco para caramba. Vamos lá. Já era por hoje. Já era. A toleira agora é só amanhã para vocês. Acabou a brincadeira. O barro aqui está agarrando. Eu vou ter que tirar o paralama. Não vou ter opção. Está muito feia. Então galera, deu ruim. Deixa eu acender aqui para vocês verem um pouco. Estou aqui na 319. Só que eu não estou conseguindo tirar o paralama. E está chovendo. Eu vou acampar por aqui mesmo. E vou dormir. Vou acampar por aqui. E amanhã de manhã eu sigo. Porque não adianta fazer nada agora. Entendeu? Vamos ver aqui. Vou escolher um lugar mais seguro aqui para montar barraca. E paciência. Tem muito barro grudando no paralama. Eu deveria ter tirado o paralama assim que eu entrei. E eu não fiz isso. Assim, o mais estranho aqui na selva. Parece que quanto mais tempo vai passando, mais vai ficando sombrio. Mas está bom. Eu vou montar a barraca em um canto ali. Dormir tranquilo. Aproveitar essa chuvinha. Que está um barulhinho gostoso. E vamos ver aqui como é que está ali. Tem uns bichos gritando aqui na mata. Eu não sei o que é. Mas vamos lá. As coisas estão aqui. Eu vou pegar tudo. Eu vou levar para lá. E... Vou ter que puxar a moto mais para o canto também. Deixar ela atolada. É isso aí, galera. As coisas hoje não saíam igual eu pensava. Eu vou ter que dormir aqui na 319. Montar a barraca aqui. E... Amanhã cedo eu sigo. Vou colocar a barraca bem no cantinho aqui. Colocar a moto aqui do lado. Colocar umas placas refletivas. Dificilmente algum carro vai vir aqui hoje. Mas... Para garantir, né? Segurança. Passar uma... Passar uma Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto